Eu não me importo nada. Que encarro trabalho! A bonita. Tu pareces flutuar em câmera lenta. Na minha mente, este momento eu vou guardar como uma aguarela bonita. Quando tu passas por mim, ficas mais bonita. Não fez-se a hora de te ter e acredita. Oh, bonita. Tão bonita. Não fez-se a hora de te ter. Bonita. Bonita. Sobes à graça e vês a vista. Olhas e sorris. Mas a menina e moça não me conquista. Porque eu só tenho olhos para ti. A brisa leva o teu perfil pelo ar. E a rua fica serena. E até o sol parece que só quer brilhar. Não se torna, não se torna, não se torna, não se torna, não se torna. Bonita. Bonita. Quando tu passas por mim, ficas mais bonita. Não fez-se a hora de te ter e acredita. Oh, bonita. Não fez-se a hora de te ter e acredita. Bonita. Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha. Oh, um cavalo branco vou levar caixa de colinas. Oh, bonita. Tão bonita. Não fez-se a hora de te ter. Bonita. 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 Tão bonita, tão bonita. 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 Quando tu passas por mim, ficas mais bonita. Não fez-se a hora de te ter e acredita. Oh, bonita. Tão bonita. Não fez-se a hora de te ter. Bonita. Eu vou ser o rei e tu vais ser a minha rainha. C large. Vamos ver com o fãs nas beyondas. Tão bonita. 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 Só deixas o Ricardo numa situação bocado desconfortável O Ricardo tem muito jogo de cintura. Também já são 23 anos de carreira. É verdade, é verdade. É que é possível? Começaste com que idade? Trabalhando, Joana. Não, não é isso. Comecei com 19 anos. Comecei o meu sonho, onde esse sonho foi muito bonito durante 20 anos. E agora há 3 anos que estou a solo, estou a fazer o meu caminho. Muito bem. E estou com uma equipa fantástica que está para o ano, se Deus quiser, vai haver surpresas e coisas muito boas. Boa, então já sabes que tens aqui um palco. Sim. Sempre. Sempre, sempre. Já obrigado pela RTP, pelo convite que vocês me fizeram e estar presente mais uma vez na terra da minha mãe, que é Braga. Bem, e sabes isso desde o início da tua carreira a solo. A tua estreia a solo praticamente foi connosco. Meu querido, Natal, como é que é? Família, amigos, fora de Portugal, como é que é? Sempre com a família, sempre. Estar ao lado da minha mãe, do meu irmão, do meu filho. Aqui em Braga? Não em Braga, infelizmente, mas tenho família aqui em Braga e que gosto muito deles, apesar de não estar com eles, mas estou com eles no meu coração. Ora, é um sítio certo. Mas certo. Houve Natal que passaste cá, ou não? Quando era pequenino, sim. Então, não tens memória ali da tradição da banana? Não, não. Eu lembro-me, lembro-me, tenho uma vaga ideia da procissão de eu estar, é Jesus Cristo, pequenino. Tu? Sim, sim, sim. Portanto, é a cruz que eu levo desde a minha infância. Oh caramba, mas tens uma vida feliz, claro que sim. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu falei da banana por causa do bananeiro, não é?